Futebol Jovem Pan. Informação e comentários com o time de craques que tocam de primeira. Reportagem, opinião, futebol é na Pan. O trio de ferro aqui de São Paulo entra em campo hoje e o tricolor paulista pode selar o destino na Libertadores. Giovanni Chacon. A quarta-feira será de grandes jogos pela Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro. Três clubes paulistas entram em campo. O Corinthians recebe em casa a equipe do Atlético Goianiense. Com 12 pontos, o Timão está na 15ª colocação, próximo à zona de rebaixamento. Na Libertadores, o Palmeiras recebe o Bolívar e está a um ponto de conseguir a classificação para as oitavas de final e precisa apenas do empate. Mas a partida mais esperada fica por conta do São Paulo, que enfrenta o River Plate na Argentina. Precisando vencer as duas últimas partidas, o tricolor não conta com o Luciano, que marcou no final de semana contra o Internacional. Mas vai ter Dani Alves, camisa 10 da equipe e principal nome do time. Ele falou sobre o momento decisivo na competição. São jogos que você tem que saber competir muito, porque são equipes muito experientes, são equipes muito rodadas. Já tive a oportunidade de enfrentar essa equipe. E sempre é muito complicado jogar pela intensidade, pela experiência, pelo conjunto, que já joga há tempo, já faz muito tempo. E pelos jogadores experientes que tem, se torna um jogo mais difícil. Momentos decisivos na Libertadores para São Paulo e Palmeiras e busca de redenção no Brasileirão para o Corinthians. Esta será a noite de futebol desta quarta, com muita emoção e, claro, cobertura total da Jovem Pan.